Será que eu fui na maçã, talvez se eu tivesse ido, não gostaria, agora Vem com o maridão Talvez eu voltaria e varia tudo o que não Acabaria, mas eu te tirei Não funciona porque fui, eu que não Eu sei, eu sei, eu sei Não funciona, bora, bora, bora Eu sei, eu sei, eu sei Nunca vou saudar daquela verdade Mas a gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora você não fosse saudar Para isso que é um show, só foi de vocês isso Nunca vou saudar daquela verdade